De 23 de outubro até dois dias depois da votação, nenhum eleitor pode ser preso. São exceções os casos em flagrante delito, de sentença condenatória por crime inafiançável ou de desrespeito a salvo conduto. Se algum eleitor for preso fora dessas condições, o juiz eleitoral ou o presidente da mesa receptora podem liberar o cidadão e garantir o direito ao voto.